Pessoal, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Espero que sim. Gente, meu milho plantado dia 26 de janeiro, hoje está completando 20 dias. Com 10 dias eu fiz um vídeo mostrando o tamanho que ele estava. 10 dias depois, hoje 15 do 2, está completando 20 dias. Então, olha o tamanho que ele está. Gente, depois que terminou janeiro, as chuvas diminuíram um pouco. Não tem chovido como estava chovendo janeiro. Fevereiro não está chuvoso, não. Então, acredito que se estivesse chovendo um pouco mais, ele estaria mais desenvolvido. Mas a chuva realmente diminuíram. De vez em quando cai um pouquinho, mas olha como já está a terra. Então, para milho, para qualquer plantação, isso não é bom. Qualquer plantação precisa de água, de umidade. Então, eu acredito que, devido à falta de água, ele não desenvolveu tão bem quanto deveria. Eu medi um pezinho, o maior pezinho, um dos maiores pezinhos que eu achei, que tinha na época, dez dias atrás. Mediu quatorze centímetros e meio. Então, hoje eu vou medir novamente. Aqui está a trena. Vou ter que dar uma saída, porque eu tenho que levantar a folhinha. Gente, esse pezinho aqui, eu acredito que seja o maiorzinho de todos eles. Então, eu medi por ele. Deu quarenta e sete centímetros. Esse aqui, todos dois. Está do mesmo tamanho. Deu quarenta e sete centímetros. E os outros, alguns estão bem pequenos, não desenvolveram muito bem. Esse é um dos menoresinhos. Aquele lá também. E, realmente, esse aqui sobressaiu mais devido, talvez devido a ter mais adubo por aqui nesse espaço. Deve ser isso também. Os outros estão mais ou menos a mesma coisa. Esse aqui também desenvolveu bem. Esse mais ou menos. Como eu disse da outra vez, nem todos nasceram, mas os que nasceram estão desenvolvendo na medida do possível. Pessoal, então, daqui a uns dias eu vou limpar, né? Capinar, jogar a terra no pezinho dele, né? Que aqui nós chamamos, falamos aterrar o milho. Não sei se essa expressão se usa em qualquer lugar, mas aqui a gente diz aterrar. Então, era só isso que eu queria mostrar. E daqui a uns dias eu volto novamente para mostrar o tamanho que ele está. Ok, pessoal? Então, muito obrigada. Boa tarde. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.